Quando o sol brilhar pra você Aproveite os raios de luz Viva a sua vida Seguindo o exemplo de Cristo Jesus Abre agora e comece a cantar Pare agora e comece a orar Pare agora e comece a seguir A seguir a Jesus Comece a mudar sua vida Comece a falar com o Senhor Se você não sabe orar Cante e espante essa dor Pare agora e comece a cantar Pare agora e comece a orar Pare agora e comece a seguir A seguir a Jesus Comece a ler sua Bíblia Comece a viver com Jesus Não viva mais em trevas Não viva mais em trevas Vem para o reino de luz Pare agora e comece a cantar Pare agora e comece a cantar Pare agora e comece a orar Pare agora e comece a seguir A seguir a Jesus Pare agora e comece a cantar Pare agora e comece a orar Pare agora e comece a seguir A seguir a Jesus Pare agora e comece a cantar Pare agora e comece a orar Pare agora e comece a seguir A seguir a Jesus Amém 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 Amém.